Oi gente, tudo bem? Dessa vez eu não quis enrolar muito igual corte de cabelo, que eu demorei pra postar pra vocês. Pra cortar a franjinha bonitinha, você vai primeiro dividir seu cabelo direitinho, pentear, desembarassar, tudo certo. E aí você vai dividir ele de um jeito que vai dar o formatinho da franja. Você vai medir começando aqui do final da sobrancelha, e aí você vai vir subindo e vai partir o que sobrar e não tiver nessa parte. Vocês vão ver aí como é que eu tô fazendo. E aí você vai fazer essa medição na diagonal. E aí você vai fazer isso dos dois lados, vai medir três dedos aqui da base, que é tipo o mínimo que você precisa pra fazer ela direitinho aqui na frente. Aí depois que você separou, ficou três dedos aqui na base, você tirou isso aqui, você vai ver que vai ficar no formato triangular, que é o objetivo que a franja fique. Aí você vai deixar essa parte bem juntinha, que é pra formar o arquinho, tá? Porque se você deixar tudo mais separado, aí vai ficar aquela franja reta, que se fosse o objetivo, você pode deixar o cabelo mais separado pra ficar a franja reta. Como eu queria o arquinho, eu deixei juntinho. E aí pra ficar bem juntinho mesmo, eu ter certeza que eu tava fazendo o trem direito, eu fui e prendi aí com uma bichinha dessa de prender cabelo, que eu esqueci o nome. E aí cortei, tá? Só que aí você não vai cortar do tamanho que você quer que a franja fique. Por quê? Porque ela vai ficar menor, porque o cabelo vai dar uma encolhidinha quando ele subir. Então se você cortar, tipo, aqui, que seria o tamanho, ela vai ficar, tipo, aqui. Então você tem que cortar aqui pra ela ficar aqui. Que foi isso que eu fiz. Aí eu fiz primeiro aí esse cortezinho, depois eu vi que ainda faltava um pouco mais, e aí eu vim cortando de novo. E aí eu vim cortando de novo, só que com a tesoura, assim, em pé, pra ficar com o efeito mais desfiadinho. E, né, tanto desfazer, assim, a separação, não ficar uma coisa muito rígida, como também pra, de repente, disfarçar se alguma coisa não ficou tão certinha, assim, quando você dá uma repicada, dá uma disfarçada. É isso, gente. É simples, é rápido. O negócio é você ter paciência. Não cortar, igual eu tô falando, de uma vez, assim, do tamanho que você quer. Vai aos pouquinhos, pra não dar ruim. Outra coisa que eu acho importante falar é pra você fazer isso se você tem certeza que você não vai ficar arrependida, ou arrependido. Porque tem muita gente que, às vezes, corta o cabelo no impulso e depois fica mal, né? Eu, particularmente, eu demoro tanto pra tomar a decisão de uma coisa, e quando eu faço, logo, eu já pensei naquilo um tempão. Então é muito difícil eu me arrepender, por isso que eu tô gostando dela. E o que eu tô gostando muito nessa franja é que dá pra usar ela tanto retinha, assim, certinho, como dá pra usar de lado, que é o que eu tô fazendo agora. Que aí, se você enjoar de um jeito, você usa do outro e fica, assim, variando. É até mais difícil também você se arrepender se você puder ter uma variedade ali com a franja, tá bom? É isso, gente! Espero que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha sido útil. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? Um beijo e até a próxima!